São Paulo Eu abro, estou contigo Sou torcedor do tricolor A massa são paulina É gente muito fina Que doce, que doce Na chuva ou sol No futebol No patroqui Sou mais é o tricolor do morumbi São Paulo São Paulo São Paulo Meu amor Meu amigo Eu abro, estou contigo Sou torcedor do tricolor São Paulo São Paulo São Paulo Meu amor Meu amigo Eu abro, estou contigo Sou torcedor do tricolor A massa são paulina É gente muito fina Que doce, que doce Na chuva ou sol Futebol 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 Do patroqui Sou mais é o tricolor do morumbi São Paulo São Paulo São Paulo Meu amor Meu amigo Eu abro, estou contigo Sou torcedor do tricolor São Paulo